O Valterno, eu li agora que a preocupação de alguns ministros e pessoas chegadas ao presidente Lula estão, essas pessoas, essas autoridades estão preocupadas com uma possível prisão do presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu não sei se tão, mas deveriam estar, porque uma prisão do Bolsonaro num momento como esse iria provocar um rebuliço nesse país, que eu ia mexer na água de uma maneira tal. Agora, eu sou partidário daquela tese, lei é lei, né? A partir do momento que se alguém infringiu a lei, e aí? Como é que faz? Não é isso? Na época havia evidências para o presidente Lula e para a cadeia ele foi, né? Então, lei é lei. Agora, o governo tem essa preocupação por causa da polarização. Você não acha que o Brasil, de uma hora para a outra, deixou de ser polarizado e está despolarizado, que despolarizou, então, metade, metade, eu não sei o que que iria ocasionar uma prisão do Bolsonaro. Eu sou pela lei. Se a lei apontou isso ou aquilo, pronto, acabou. Que a lei seja cumprida. Mas que é, complicado é. É isso mesmo, Valterno. O pessoal está preocupado? Exatamente, Latena. Na maneira como você narrou aí, alguns setores do governo se preocupam com a eventual prisão de Bolsonaro, porque o cerco está se fechando. Semana que vem, para você ter uma ideia, ele, a mulher, o advogado, mais o Cid, o pai do Cid, muita gente vai depor ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, na Polícia Federal, na quinta-feira, a polícia está usando essa estratégia para evitar a combinação de respostas. E esse caso das joias, esse caso aí do envolvimento, do eventual envolvimento do presidente Jair Bolsonaro em contestar o resultado de eleição, está fechando o cerco cada vez mais, mas a investigação mais avançada é essa das joias. Na quinta-feira, a gente vai ter esse cenário novo, o ex-presidente, a mulher dele, o advogado dele, o Cid, o pai do Cid, os ajudantes de ordem do ex-presidente Bolsonaro vão prestar depoimento. Essa semana, o diretor da Polícia Federal, o Andrei Passos, falou o seguinte, que não se assuste se o Bolsonaro for preso, porque tudo caminha para essa junção de elementos. Essa declaração do diretor da Polícia Federal não é de qualquer um, é do diretor da Polícia Federal, então isso leva que alguns integrantes do governo, principalmente aliados do Centrão, se preocupem com o fato de que isso possa causar comoção, enfim, e gerar um efeito indesejável. O governo está trabalhando para melhorar a economia do país, a situação ainda não está boa, e de repente essa prisão, uma eventual prisão, poderia aí tirar a atenção do foco que é governar. É, com todo o respeito ao diretor da Polícia Federal, eu sou um dos caras que mais defende a Polícia Federal, sempre defendi, mesmo na época da Lava Jato, como disse que houve exagero, eu disse sempre, exagero é de quem roubou, né, quem roubou é que foi exagerado também, né, mas sempre defendi a Polícia Federal, só que eu acho que quanto menos as autoridades falarem nesse momento de investigação, melhor é, sabe, o diretor da Polícia Federal poderia ter ficado quieto, na verdade, poderia se abster de comentários durante a investigação, pelo menos é esse o meu ponto de vista, ele tem o dele, ele faz o que ele quer, ele é a autoridade, mas num momento como esse, qualquer pingo é letra, e aí fica complicado, já cria um clima ruim demais, não é bom comentar, vamos esperar que os fatos comprovem ou que o Bolsonaro é culpado ou que não é culpado, se for culpado, leia, leia aquilo que eu falei, mas começar a falar antes já começa a denotar que há uma predisposição para que ele seja preso e, de repente, com essa polarização que existe no Brasil, não é nada bom. Você apostaria no quê, Valterno? Datena, eu realmente, eu não aposto. Você vai ficar em cima da muralha da China. Você vai ficar em cima da muralha da China. Não, é da ponte JK mesmo, essa aí atrai. Também serve, é uma ponte linda, o grande Juscelino, maravilhoso Juscelino. Eu vou te contar o seguinte. Eu não responderia essa pergunta. Agora eu acho. Eu não responderia porque vai saber. Você devia perguntar uma pergunta para o cara que falou aí que vai prender, não é verdade? Eu não arriscaria também nenhum palpite, porque tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Agora, fatos são fatos e vamos esperar. Eu estou te ajudando, viu, Valterno? Eu vou dizer aquela frase que não tem nada a ver com a situação, mas serve num momento como esse. O cara, quando não tem nada para falar, costuma usar frases de grandes cientistas, estadistas e tal, que seria mais ou menos o seguinte. Deus não joga dados com o universo. Como disse Albert Einstein. Aldatena, o que isso significa? Nada. Não tem nada a ver com o que nós estamos comentando. Como o Eduard Einstein, a frase, olha que frase de efeito. Mas não significa que nós não sabemos o que vai acontecer e se a gente sabe, a gente não quer falar. É isso aí, nem eu, nem o Valtelo. Daqui a pouco o Valtelo volta para dizer um pouco menos do que ele sabe sobre uma possível prisão do presidente ou não. Até mais, Valtelo. Obrigado aí, Valtelo. Limpei a sua barra, ainda usei Albert Einstein. Obrigado pelo doce de leite e ao pessoal de Matão também, que estava uma delícia. Nós falamos muito, dá tempo da Bruna.